Já estão disponíveis os resultados do INSEJA 2019, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Quem tiver alcançado a nota mínima exigida nas quatro áreas do conhecimento e na redação, já pode retirar o certificado. As Secretarias Estaduais de Educação devem emitir o certificado. Para saber o resultado, basta acessar a página do INEP, que é responsável pela aplicação do exame. A página é inep.gov.br.